A crise do neoliberalismo, as causas e consequências sentidas no Brasil e em outros países do mundo são os temas de um livro lançado em Porto Alegre pelo economista francês Gerard Domenil. A crise estrutural e econômica iniciada em 2007 nos Estados Unidos com impactos mundiais demonstra um esgotamento de um modelo de hegemonia financeira. E isto é o que defende o economista francês Gerard Domenil no livro Crise do Neoliberalismo, escrito em parceria com Dominique Lévy. Em Porto Alegre, para divulgar a obra, o escritor explica as consequências da crise, entre elas a queda do investimento interno da indústria, a dívida doméstica insustentável e a crescente dependência de importações. Nos países, nos velhos centros, a crise continua. Na Europa, nos Estados Unidos, a crise continua. Assim, também para entender a situação atual, agora é importante entender as raízes dessa crise. A crise agora não é a crise do Brasil, não é a crise da China, evidentemente, é a crise da Europa e dos Estados Unidos. Para o autor, o Brasil sofre sérios riscos em um futuro breve, porque terá que competir com os grandes líderes mundiais como Estados Unidos e China. E, para tanto, não está preparado. O Brasil conseguiu inserir-se na globalização neoliberal de forma bem correta, mas, agora, achamos que, provavelmente, a situação se vai deteriorar. Na década de 2000, o Brasil conseguiu exportar muitas matérias primeiras, mas, agora, essa tendência se acaba de uma certa maneira. Para sair da crise, o francês acredita que é preciso mudar as regras, o que significaria diminuir a riqueza de algumas classes. Mas, diante da resistência dos capitalistas, as medidas têm se mostrado impossíveis. E o economista Gerard Domeni é o convidado no programa Frente a Frente desta noite. Na entrevista, o intelectual europeu aprofunda a análise do modelo dominante do capitalismo e as possíveis alternativas. Participam da entrevista os jornalistas José Antônio Vieira da Cunha, diretor do portal Coletiva.net, Juremir Machado da Silva, colunista do Correio do Povo e apresentador da Rádio Guaíba, e Marco Weisheimer, editor do blog RS Urgente e colunista de política do portal Sul 21. Entre os temas abordados, o crescimento da extrema direita na Europa, as dificuldades da esquerda no velho continente e o prolongamento da retração produtiva e do emprego, iniciada no fim da década passada. O economista também explicou alguns conceitos do livro A Crise do Neoliberalismo. O programa Frente a Frente vai ao ar logo mais às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, no 107,7. No domingo, é reprisado apenas pela TVE, às 9 da noite. Lideranças indígenas decidiram que não mandarão representantes para a reunião agendada para o dia 22 de maio em Brasília para discutir o conflito pela disputa de terra com agricultores no município de Faxinalzinho. A repórter Lysiane Motini está no local e tem mais informações. A reunião durou aproximadamente três horas e contou com a presença de sete caciques. Por unanimidade, os índios rejeitaram a proposta do Ministério da Justiça e cobraram que a mesa de diálogo marcada para o dia 22 deste mês em Brasília ocorra aqui no Rio Grande do Sul. Eles consideram a data muito distante. Se até o dia 10, próximo sábado, os índios não receberem uma resposta, bloquearão todos os acessos que passam pela reserva indígena Votoro, entrada para se chegar à cidade de Faxinalzinho. O bloqueio desta via aumenta a distância em uma hora e meia para chegar ao município. Com flechas, caras pintadas e armas artesanais, eles fazem vigia no local já interrompido. Lembrando que o assassinato de dois agricultores aqui na cidade na semana passada ocorreu porque as vítimas tentaram retirar os bloqueios desses indígenas. E em protesto contra a demora na definição de um acordo sobre o caso, os índios bloqueiam desde ontem o acesso ao município de Faxinalzinho. O acesso só estava liberado para vans escolares e ambulâncias. Ontem, por volta das três horas da tarde, uma mulher foi alvejada, né? A sua casa por disparos de arma de fogo, por pessoas estranhas que passaram aqui dentro da minha reserva, né? Mulheres que não têm nada a ver com a situação, que não têm noção do que está acontecendo, e muitas vezes são alvo, né? Então a gente olha para essas crianças. Eu, como pai dessas crianças que estão aqui como líder, a gente se preocupa, e por isso, por medida de segurança, a gente está bloqueando, vai fechar e ninguém passa. A estrada atravessa terras indígenas, onde moram aproximadamente 150 caigangues. Só de propriedade indígena, esta área tem aproximadamente 3.030 hectares de terra. E esta é a estrada que dá acesso à cidade de Faxinalzinho. Caso tenha que fazer um retorno para entrar no município, a distância aumenta em uma hora e meia, segundo os índios. Não há previsão para a liberação da via. A Polícia Federal só deixou o local com a promessa de que não houvesse conflito. Enquanto isso, na cidade de Faxinalzinho, os moradores, maioria pequenos agricultores, estavam tensos. Tu não sabe se tu vai sair de casa, não sabe se tu fica em casa. Se tu sai de casa, não dá pra deixar a casa sozinha, né? Se tu sai de casa, não tem como. O município dá comida. Todo município, não é só eu. A previsão é de que as aulas sejam retomadas terça-feira que vem, depois de uma semana paradas. Para o secretário de educação do município, a medida foi tomada por segurança, mesmo que nunca tenha havido violência envolvendo crianças. Nunca aconteceu, mas também nunca aconteceu agressões, também nunca aconteceu o assassinato de agricultores, nem de indígenas. Porque as crianças vêm junto com os indígenas, os indígenas estudam também aqui na sede do município. Então a gente não sabe como é que ia ser essa relação entre eles, né? E a gente não podia dar segurança nem para o branco, nem para o indígena, no caso. O protesto ocorre também devido à demora do Ministério da Justiça em definir o processo de ampliação das reservas. Acho que é uma falta de interesse, tanto do governo em legislar, em criar uma definição dentro da nossa Constituição, o que é de direito de índio e o que é de direito de branco. E é essa incerteza que causa essa revolta. Se existe um culpado, se chama justiça. Justiça brasileira, que é lenta, que é burocrática. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou agora há pouco que vai trabalhar para que as negociações sobre o caso cheguem a um final positivo. Nós mantivemos contatos hoje à tarde com lideranças Caigang e houve, em princípio, uma concordância de fazer a mesa aqui no dia 22. E nesse momento, eu acho muito importante que a sociedade gaúcha tenha claro que não importa se lideranças de um lado ou de outro. Quem quer apagar incêndio com querosene, efetivamente não cumpre com o interesse público, não cumpre com o objetivo de alcançar a paz e a solução do problema. Para que possamos resolver o problema, em qualquer lugar, não adianta a violência. Não adianta as pessoas querem resolver por conta própria. Não vão conseguir. Não irão conseguir. O Estado tem o dever de garantir a ordem pública e vai garantir. No Rio Grande do Sul, até agora, nós não conseguimos sentar na mesma mesa. Recebi pela primeira vez sinal de que isso é possível. A nossa ideia é fazer em Brasília justamente para que nós tenhamos uma tranquilidade, para que possamos fazer como fizemos em todas as áreas. Se tiver que fazer no Rio Grande do Sul alguma rodada, nenhum problema. Irei, como já fui outras vezes. Já fui duas ou três vezes no Rio Grande do Sul para cuidar dessa questão. Mas eu não consegui sentar junto, porque os dois lados se recusavam a sentar. Nós vamos sentar e vamos dialogar, não só sobre faxinalzinho. Nós temos várias áreas no Rio Grande do Sul nessa mesma situação. Assista no próximo bloco. Campanha do Agasalho de Porto Alegre também vai receber doações para animais.